Você já tem o tempo mínimo exigido para as contribuições. Você vai ter que aguardar completar 62 anos de idade, quando então você já vai poder requerer sua aposentadoria, mesmo que você não contribua nenhum ano a mais. Não, se você já tiver 15 anos de contribuição, você já tem direito adquirido e você pode exercer o seu direito a qualquer momento. Não será afetado pela nova Previdência.